A reunião entre patrões e empregados do transporte coletivo na sede da Corregidoria do Ministério do Trabalho foi de portas fechadas sem acesso da imprensa. Na pauta de reivindicações dos trabalhadores do transporte coletivo está reajuste salarial de 13%, unificação do ticket alimentação, redução da jornada de trabalho de 7 horas para 6 horas e 20 e ainda que seja zerada a participação do trabalhador no pagamento do plano de saúde da categoria. No Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, o presidente do órgão disse que na reunião os patrões apresentaram a proposta de perca dos índices inflacionários para os rodoviários e mudança de reajuste salarial para 1º de janeiro. Há uma assembleia geral marcada para sexta-feira entre os trabalhadores e uma nova reunião entre patrões e empregados agendada para o dia 19 de maio. Nós acabamos de sair de uma reunião aqui no Ministério Público do Trabalho, onde as empresas apresentaram uma proposta de repassar o INPC do período para o salário, para o ticket alimentação e em agosto repassar esse mesmo percentual para o plano de saúde. Eu estou publicando o edital hoje, convocando a categoria para uma assembleia na sexta-feira para nós avaliarmos essa proposta.